O Atlético queria 3 milhões de dólares, eu não consegui confirmar que o Merlo, até deu essa informação hoje, eu não consegui confirmar que o River chegou a esses 3 milhões de dólares. Curioso, né? Que o Atlético deve uma parte ainda para o River. 1 milhão de dólares, o Atlético reconhece o débito de 1 milhão de dólares. É, brasileiro... Do próprio Nath, né? É, eu estou devendo. Cara, essa história é muito boa. Essa história é muito boa. Essa é muito boa. Essa é genial. Marcão, eu comprei esse carro na sua mão. Eu fico devendo, você quer comprar o carro de novo. Eu tenho que pagar. Você tem que me pagar. Pagar o dobro que você está dando a ver, gente. O triplo. É o triplo. Isso é engraçado, mas já está descontado esse 1 milhão aí, no quarto que eu quero de volta. É, óbvio. É, óbvio. Já está descontado. E não é só isso. Já está descontado. Eu compro o seu carro, rodo para caramba com ele. Rodo para caramba. O carro machucou. Pô, vou para a praia com ele. Ando em estrada de terra. Eu faço uma revisão. É, a gente tem que mudar aquele ditado de futebol. Não tem mais bobo no futebol. Tem o River Plate, né? Se entrar numa dessas. Mas convenhamos. Não, o Nath é um bútuo. Não, eu estou falando em questão do negócio. Eu sou fã demais do Nath. Ele está com 3.2, né? Faz 3.3 em 23, né? Não vale 3 milhões de dólares. Mas isso aí é o que eu estou falando. Eu não pagaria. Eu também não pagaria. É o Romero, o Nath do River Plate, é o Romero do Cruzeiro. Isso. Isso. Chegar lá vai dar certo. Isso. Eu estava falando com o Fernando, o Fernando Martins e o Miguel, a gente estava batendo um papo na redação mais cedo, que agora está trabalhando com política, né, Tiago? Então quando chega alguém para falar de futebol, é bom. Faz a sua propaganda. Lê o portal. Não, não. Isso a gente fala depois. Aí eu estava falando com o Fernando sobre o Nath, porque o Fernando estava me falando algumas coisas do Atlético de Cruzeiro e falei do Nath, que eu sou fã do Nath, acho que ele joga demais. E não sei, a torcida do Atlético não é tão apaixonada com o Nath, assim, como gosta dele, mas não é um grande ídolo, assim. Eu acho que ele tinha que ser um grande ídolo, mas é que é o negócio, eu não acompanho tão, assim, a reação da torcida para falar isso, né? É que para o jogador do Atlético, muito normalmente, se o cara não suja o bumbum, não suja o calção ali, o cara não gosta. Ele é mais clássico. Não, o atleticano é assim. É, é. Ele é assim. Então, o Romero seria muito ídolo da torcida do Atlético. Ele seria muito ídolo da torcida do Atlético. Ele seria o novo Leandro Donizete. Exatamente. Porque eu acho que ele tem a qualidade que o Leandro tem para sair jogando e tal, ou até mais qualidade que o Leandro. A torcida do Cruzeiro gosta muito dele também, do Romero. Gosta muito. Não, gosta. Mas se fosse no Atlético, nossa. Mas eu acho que o Nath é a cara de jogador do Cruzeiro. Tinha bandeira. Ele tinha uma estátua. Ele tinha uma bandeira. Ele tinha uma bandeira. Uma bandeira ele tinha. Uma bandeira ele tinha. É porque eu acho que o Nath é a cara do jogador que se dá bem no Cruzeiro. Eu também acho. Então, assim, a torcida do Atlético, isso é a minha opinião, claro. Não dá tanto valor, assim, que ele merece. Todo jogo do Atlético que eu vejo, ele é um dos melhores de campo. É, ele é muito bom. Ô, Thiago, o Cruzeiro ainda vai trazer muita gente para... Ah, vai. Mas já para o Campeonato Mineiro? Não, vai trazer muita gente pensando em Campeonato Brasileiro. E o segundo semestre do Cruzeiro vai ser a principal janela do clube. Porque tem que reforçar, né? Tem. O Cruzeiro de 2021 foi muito bem em 2021. Ó, 2022, desculpa. O Cruzeiro de 2022 foi muito bem em 2022 e foi bem para 2022. Então, para 2023, o Cruzeiro tem que mudar. E vai mudar. A diretoria sabe disso, o Ronaldo sabe disso, os caras sabem disso. Os nomes que o Cruzeiro procurou nesse início já de temporada, eles são muito fortes. O Cruzeiro procurou o Quinteiro, do River Plate, que eu acho um baita jogador. Não vingou a negociação. Até então, não. Pode ser que vim para abril e maio. É, pode ser que mais para frente vim. Mas nesse princípio, o Cruzeiro foi fazer consulta mesmo aos caras. Entendendo? Não chegou a apresentar proposta para todos eles. O Cruzeiro procurou o Alex Teixeira, o Quinteiro, o Cruzeiro procurou... E isso, eu falei com o Elton, isso veio de dentro do Cruzeiro. Então, o Cruzeiro procurou esses dois caras, o Tyson, o Almendra. Então, o Cruzeiro quer bons jogadores. O Cruzeiro vai trazer bons jogadores. É que, com a nova política do clube, é mais difícil de contratar. Você não pode chegar lá e falar, vamos pagar um milhão aqui para o Tyson. Quatro anos de contrato. Não é assim, não pode ser assim mais. E o Cruzeiro faz, para mim, o que é certo no futebol hoje. Então, com cautela, eu acho que vamos montar um elenco bem forte. A torcida fica muito ansiosa, porque dá pesadelo no torcedor do Cruzeiro vislumbrar a possibilidade de cair novamente para a segunda divisão. E eu acho que é também um consenso na torcida do Cruzeiro que esse time que subiu com o Cruzeiro, numa primeira divisão, cairia. Por isso que existe essa ansiedade, essa expectativa e essa dúvida, essa incerteza do que pode acontecer. Para mim, com o Ronaldo, o Cruzeiro não cai mais. Acho que o torcedor pode esquecer isso. Nessa gestão, impossível. Tiagão, você acha que o raio cai duas vezes no mesmo lugar no Cruzeiro no sentido de montar um time no ano e esse time colher frutos no mesmo ano? Eu não estou falando do Cruzeiro ser campeão brasileiro, não. Mas, pelo menos, para ganhar uma pré-libertadores e não passar perto em relação ao rebaixamento? Cai. Mas, quando você fala isso, você pensa em 2013? Em 2013. Não, não. Mas, cair duas vezes no mesmo lugar, porque em 2013 foi assim também, né? Mas aí tinha muito dinheiro, né? Mas eu falei em relação a 2022, que montou um time assim. O Pesolano pegou o que tinha ali. Claro que o que tinha, que eu falo, tem muito jogador bom. Trabalharam dentro do que o clube ia disputar e do dinheiro que tinha para usar. Mas deu certo. Deu certo. Porque o objetivo foi cumprido com o pé nas costas, que era subir. Podia ter ficado em quarto lugar, que era estar todo mundo fazendo festa. Eu falo, você acha que em 2023 consegue isso de novo? Ah, eu acho que sim. Porque para para pensar, Marcão. A gente tem vindo de uma tônica aí que os brasileiros estão vencendo a Libertadores com frequência. Foi Flamengo, Palmeiras, Flamengo. Não. Foi isso mesmo? Flamengo, Palmeiras duas vezes e Flamengo de novo. E em finais brasileiros, né? Em finais brasileiros. Você teve Flamengo e Palmeiras, você teve Santos e Palmeiras. Exato. Então, Flamengo e Atlético Paranaense agora, né? Ah, Flamengo e Atlético Paranaense. Então, de... Em quatro finais, três finais brasileiros. Exato. De quatro anos para cá, sempre brasileiros vencendo a Libertadores. Então, até o oitavo vai para Libertadores normalmente. E é possível para mim que o Cruzeiro fique entre os oito. O Cruzeiro tem muita qualidade para ficar entre os oito. E assim, tem um trabalho consistente para ficar entre os oito. Então, assim, eu acho que dá sim. Dá para cair no mesmo lugar. Aqui, eu quero... Estamos falando com o otimista. É, não, eu quero... O otimista Fernandes. Eu quero voltar na frase que você começou, essa questão. O que que te garante que você vem de fora, de tudo que está acontecendo, com o Ronaldo, o Cruzeiro não cai mais? Gestão, Elton. Eu acho que a palavra do futebol hoje é gestão, cara. E poucos clubes no Brasil fazem isso. Dos que caíram, a maioria devia salário. A maioria tinha dívida com o elenco. E essa gestão do Cruzeiro não vai dever salário, não vai ter dívida com o elenco. E eu acho que isso faz muita diferença no futebol. Sim. Tem um empresário de futebol que já foi dirigente de futebol, que ele sempre me fala, Thiago, jogador de futebol, sim. Se você sair devendo jogador de futebol, cara, você está ferrado. Ele pode ser o melhor que for. Que o time vai disputar para não cair, o time vai disputar lá embaixo. Vai ser horrível o ambiente. Então, assim, não deva jogador de futebol. Não dá para perder para o CSA, né, cara? O Grêmio caiu sem dever jogador, não foi? E é uma situação muito rara. É difícil isso acontecer. Um grande clube, né? Com um bom elenco. O Grêmio tinha um bom salário, bons salários, aliás. Um bom elenco. Não devia salários e caiu para a segunda divisão. Aquilo ali, para mim, é inexplicável. Buscou um craque que era o Douglas Costa. Que não jogou nada. Não jogou nada e aconteceu o tempo que aconteceu. Aquilo ali é um caso a ser estudado. É um caso a ser estudado. Você vê, por exemplo, quando o Cruzeiro caiu em 2019, o Cruzeiro tinha um grande time. Eu sempre falo isso aqui. O Cruzeiro entrou na Libertadores de 2019 para ganhar a Libertadores. Ele foi eliminado pelo River Plate nas oitavas de final, nos pênaltis. E jogando para ganhar no River Plate. E o River, muito bem. Aqui no Mineirão jogou muito mais. Lá deu sorte do pênalti perdido. 0x0 lá e 0x0 aqui. O River perdeu um pênalti aos 48 lá, mas aqui o Cruzeiro não recebeu o jogo. Perdeu nos pênaltis com o Cruzeiro jogando muito melhor do que o River Plate. E o River Plate foi o campeão da Libertadores naquele ano. E a partir dali, matéria no Fantástico. Caiu a cortina. A máscara. E aí todo mundo viu o que estava sendo feito nos bastidores ali. E é claramente aquilo que fez com o Cruzeiro cair esse rendimento. Depois daquela matéria, acho que são 19 jogos. O Cruzeiro ganha um jogo que foi para o Atlético. Aquilo foi o fim. É o 3x0 para o Brasil. Aquilo é o início para o Brasil. Aquilo é o início do fim. Depois não teve o valor de ninguém mais. E o Cruzeiro chega na semifinal? Foi, perdeu para o Inter. Perdeu as luzes para o Inter. 1x0 aqui e 3x0 lá. Gol do Edneus. Gol do Edneus. Foi o Edneus. Era o Rogério, treinador. É.